17 horas e 30 minutos agora, Jornal TV Tech começando pela TV e pela Rádio Tech e continuando no ar pelo Facebook, onde nossos seguidores já estão conectadíssimos, aguardando nossas reportagens e nossas surpresas. Você que está em casa e não estava acompanhando antes nosso bate-papo inicial pelo Face, sabia que hoje, 31 de janeiro, é dia do mágico? Você sabia que alguma coisa vai sumir, reaparecer ou acontecer aqui no estúdio? Vou deixar no ar aí. Vamos às manchetes dessa edição. Após dois casos de descarte regular pegos em flagrante, Prefeitura de Jundiaí intensifica a fiscalização e reforça que prática é sujeita à multa. Pão de uva, cerveja de uva, geleia de uva... Ai, dá só uma olhada em quanta coisa gostosa está aí, disponível para os jundiaenses e turistas que visitam a festa. E os pets precisam de cuidados especiais na época mais quente do ano. Veja algumas dicas que a TV Tech separou para o seu bichinho ficar mais feliz. Esses e outros destaques agora no Jornal TV Tech. Foram retomadas por volta das 4 horas da manhã de hoje as buscas por mais vítimas do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Subiu para 99 o número de mortos confirmados, dos quais 57 foram identificados. São 257 desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil, e 175 desalojados, segundo o governo de Minas Gerais. A pasta informou ainda que a água do rio Paraopeba, atingida pelos rejeitos, oferece risco à saúde e orientou a população a manter uma distância de 100 metros da margem. Esse está sendo o sétimo dia de buscas, concentradas no refeitório da Vale, onde muitos funcionários estavam almoçando quando o rompimento aconteceu, e na área da pousada, que também abrigava turistas, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Nessa fase dos trabalhos, um balão é usado para ajudar a monitorar a área atingida pela lama. Se as buscas estavam difíceis por conta da lama ficando mais seca, agora estão difíceis porque choveu forte em Brumadinho ontem, a lama mole e fofa também prejudica o trabalho. O site da TVTec Jundiaí tem outras informações e segue atualizando os dados conforme... Olha só, gente, falar sobre uma situação comum aqui em Jundiaí. Esses dias eu estava andando de carro por uma rua aqui da cidade e um senhor, também de carro, logo na minha frente, parou bem próximo a uma calçada e, sem nem pensar duas vezes, jogou um saco de lixo cheio de coisa pela janela. Aquilo me surpreendeu, não enquanto jornalista e sim enquanto cidadã, mas infelizmente não foi uma situação pontual, né? A reportagem nos conta um pouquinho mais. A prefeitura de Jundiaí, por meio da gestão de infraestrutura e serviços públicos, tem intensificado a fiscalização do descarte irregular de lixo em Túlios. Alguns locais da cidade já são conhecidos pelos agentes da prefeitura, que têm feito campana para flagrar os sujões. É o que explica o coordenador de limpeza pública. As pessoas ainda não se conscientizaram que a natureza não aceita mais esse tipo de coisa. Jundiaí não aceita mais esse tipo de ação, de jogar resíduos de construção e outros resíduos de qualquer canto da cidade. Antes de multar, nós explicamos para ele por que ele não deve fazer aquilo lá. E depois, na sequência, a gente aplica a multa, através de um fiscal de postura, que é destinado a cada vez que a gente sai para um local desses aí. Então, ele já faz o trâmite, tudo ali, através do documento do veículo, do documento da pessoa. E, na sequência, ele recebe o boleto em casa. E qual é o valor da multa? Ela varia de R$ 500 a R$ 9 mil, dependendo da situação, dependendo do crime, dependendo da quantidade. Os pontos conhecidos de descarte estão em diferentes regiões de Jundiaí. Vetor Oeste, a Rua 8 e a Estrada Municipal do Varjão. Esses fundos aqui, onde nós estamos, da Hortolândia, Ivo Turucaia, parte do Pinheirinho, Santa Gertrudes, Vila Maringá, no Caxambu. Em passagem pela região do bairro Hortolândia, próximo ao rio Jundiaí, nossa reportagem flagrou materiais diversos jogados no local, como entulho da construção civil, galhos de árvore, pedaços de computadores e até uma calça. No último dia 19, um sábado, a equipe de serviços públicos se deparou com dois casos de descarte irregular no bairro Ivo Turucaia. Na ocasião, fez foto dos flagrantes. Os responsáveis foram multados. Dois descartes de carcaça de animal. Isso aí gera verme também, gera resíduo de... Aí vem o rato querer para comer a carne e aí começa toda aquela cadeia alimentar de novo. Nós orientamos e o fiscal autuou as duas pessoas. Se algum morador da cidade se deparar com o descarte de lixo em túlio de forma irregular, pode entrar em contato com a prefeitura de Jundiaí pelo telefone 156. De maneira geral, o que mais descarta é resíduo de construção. Mas de cachorro morto à fralda, cheia, você encontra de tudo. Complicado isso para a limpeza pública de Jundiaí, né? Mas mudando de assunto agora, enquanto isso, preparativos a todo vapor para o terceiro e último fim de semana de 36ª Festa da Uva e 7ª Expo Vinhos. Rafael Amaral volta aos microfones da TVTEC para nos contar o que é que o consumidor encontra por lá de gostoso para comprar. Vamos ver. Quando se pensa na Festa da Uva, logo vem à mente a fruta ou o vinho. No entanto, o evento tradicional de Jundiaí, que chega à sua 36ª edição, tem outras delícias que estão fazendo sucesso. E a nossa reportagem foi experimentar cada uma delas nos locais onde são feitas. E para participarem da festa, seus produtores precisaram acrescentar justamente a uva às suas receitas. Para começar, nós vamos até o Ivo Turucaia conhecer a produção de pães de uva. Isso mesmo, pães de uva feitos pela Angelita, que estão tendo uma boa aceitação na festa. No momento, quando foi feito o pão, ninguém acreditou que ia dar certo. Ah, mas quem vai comer isso? Não sei o quê. E até as pessoas, depois, quando experimentaram, falaram, nossa, se surpreenderam com o sabor, com a forma como ficou o pão, né? A Angelita começou a produzir pães graças ao que aprendeu com a mãe. Sua empresa é familiar, tem a presença dos filhos e leva pães e outros produtos aos varejões noturnos de Jundiaí. Na festa da uva, ela está vendendo bem. Cada ano que passa, vende mais e mais na festa da uva. Muitas pessoas procuram também fora de época o pão. E a gente está aí, trabalhando com ele. Quem também não pode reclamar das vendas é o Lorenzo, que trabalha na Bernardes, uma cervejaria artesanal localizada na colônia e que também está com um expositor na festa. Sai desse espaço aí, ó, dois tipos de cervejas feitas com uva e que levam o nome da nossa cidade, mas grafado com H e Y. Cervejeiro, o rapaz conta como nasceu essa combinação. A primeira receita, ela saiu há quatro ou cinco anos atrás. Já teve uma aceitação bem legal, o pessoal gostou bastante, tanto na festa quanto nos nossos outros clientes, nos nossos outros PDVs. E a receita vem sendo aperfeiçoada a cada ano. E esse ano aqui, inclusive, ela ganhou uma roupagem nova, ela ganhou uma rotulagem nova, um formato novo. Para ele, a festa também é um ótimo espaço de exposição do seu produto. Normalmente, as pessoas gostam muito de cerveja, também gostam muito de vinho, né? A nossa região tem uma cultura forte de vinho. E a união dessas duas coisas é bem interessante para o público. Por fim, nossa última parada, a Clamar, uma empresa que nasceu em família há 22 anos no bairro Terra Nova. Aqui, tudo começou com a Clara, que hoje produz inúmeros tipos de conserva, doces e salgadas. Entre elas, as geleias de uva e vinho. No caso da última, ela foi criada há dois anos e fica, ó, uma delícia com queijo. Estamos vendendo muito bem, é uma coisa diferente, né? A gente, estando na festa da uva, os visitantes acham, assim, o máximo, geleia de vinho, mas como pode isso? Então, a gente está super feliz, porque está sendo muito bem aceito. A Clara começou a produzir as conservas nos anos 90, após fazer um curso. E o que era uma delícia entre família e amigos, acabou ganhando corpo e se tornou uma empresa. E para mais um fim de semana de festa, ela está com a produção a todo vapor. Já está na produção, para produzir até no sábado, para a gente conseguir até o produto para todas as pessoas, né? Que procurarem. E fresquinho. Fresquinho. Tudo feito essa semana. Os números provam a vantagem de estar na festa da uva. É o que dizem esses empresários. Nos dois primeiros fins de semana do evento, a Angelita vendeu 1.200 pães de uva, o Lorenzo, 320 litros de cerveja à base de uva, e, é claro, 500 potes de geleia de uva e vinho. E o próximo fim de semana deve ser ainda melhor. A 36ª Festa da Uva e 7ª Expo Vinhos de 2019 continua na próxima sexta, das 18h às 22h, no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. A entrada é gratuita. Quem não ficou com água na boca, hein? Pão de uva, gente, essa hora da tarde é covardia, né? No próximo bloco, tudo o que você precisa saber sobre o seu direito enquanto consumidor. Será que você sabe o que fazer quando realmente precisa recorrer? Eu te conto logo mais em um minutinho. Até já. Estamos de volta no ar pela TV e pela internet. Você que está em casa nos assiste pelo HF e pela NET e para os conectados de plantão aqui com o celular. Nossa edição está ao vivo pelo Facebook e pela Radiotec. O que tal aproveitar essa rede de conexão, a velocidade da informação, para falar de uma coisa que costuma deixar muita gente de cabelo em pé, mas que pode ser mais simples, que é o direito do consumidor. Gabriela Glinternich, coordenadora do Proconjun de AI, para tudo dar-se um jeito, né? Boa tarde para você. É, a gente tem bastante ferramenta para dar um jeito. A Gabriela está na chefia do Proconjun de AI, que é um órgão de proteção e defesa do consumidor, vinculada à unidade de gestão de negócios jurídicos e cidadania da Prefeitura de Jundiaí e conveniado com a Fundação Procon SP do Governo do Estado de São Paulo. Gabriela, para a gente trazer a situação aqui para o dia a dia, quais são as ações que o Procon trabalha para garantir esses direitos do consumidor? Ele vem garantir o código, o próprio código de defesa do consumidor, a efetividade, né? Então, a gente trabalha na educação do consumidor e no atendimento daquilo que já não deu certo, ele está com alguma dúvida, a gente faz a intermediação, a interlocução com o fornecedor, orienta para que haja uma solução amigável da questão. E de que maneira isso é feito? Como acessar esses serviços? Tradicionalmente, a gente tem o atendimento presencial, né? Então, a gente está lá para atender o consumidor individual. Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito forte, que é o consumidor.gov.br. É uma plataforma nacional, né? Que foi instituída pela Senacom e ali o consumidor do sofá de casa, da sua cama, enfim, ele pode acessar, os principais fornecedores estão ali e tem um índice de resolutividade de 80% nessa plataforma. Agora, é legal a gente pensar, né, Gabriela, que quando a gente fala em direito do consumidor, a gente remete a um adulto tendo que lidar com o problema. Mas, na verdade, as crianças também estão envolvidas e podem ser envolvidas com isso desde cedo. Para isso, existe a nossa trilha do consumidor, que também o Procon está fazendo nas ações aí pela cidade. Como é que isso funciona aqui em Jundiaí? Desde o começo da gestão do prefeito, essa integralização com educação, com transporte, então as plataformas envolvidas, a trilha do consumidor é um resultado disso, né? Então é um joguinho interativo que a gente atua nas escolas para que a criança, brincando, ela comece a escutar dos direitos e dos alertas. Como que eu faço para olhar uma data de validade, como que eu faço se eu tiver que reclamar, quem eu recorro, liga, pego o protocolo. A gente faz toda essa interatividade nas escolas. E essa interatividade maior ainda, além da trilha do consumidor, a gente está capacitando os professores, né? Junto com a escola inovadora. Nós já fizemos um trabalho no início do ano passado e vai intensificar nesse ano em que a gente quer estar junto com o professor na sala de aula, interagindo com esses alunos e formando cidadãos mais respeitosos. Esse exemplo que você deu sobre como ficar de olho numa validade é o mesmo problema que nós adultos, né? Quando uma criança vira adulta, vai ter contato quando se deparar com um produto, né? Nessa época do ano, ao longo dos 12 meses, o que é que você mais percebe de problemas que são recorridos ao PROCON? Que tipos de problemas são levados até lá? O que a gente percebe é justamente essa coisa básica dessa interatividade. Quando dá alguma coisa errada, quebra esse elo de comunicação. Ou é por parte do consumidor que ele não fica alerta àquilo que ele pode exigir, né? Ou do próprio fornecedor. Então, quebra esse elo. O que o PROCON vem fazer, o que a gente vem fazendo, é isso. Nessas atividades, a gente faz esse elo retornar ou que ele não se quebre numa próxima relação. Agora, especificamente nessa época do ano, a gente já está quase fechando o mês de janeiro, né? Muita gente está vindo ainda com os fantasmas do Natal, né? Depois de comprar alguns produtos que, de repente, não vieram daquela maneira que a pessoa pediu ou precisou trocar. E aí a gente tem outros problemas ao longo do ano que vão virando aquela bola de neve. E aí a gente tem a chamada inadimplência, né? Como é que o PROCON pode ajudar em relação a isso? Então, isso é um ponto bem importante. E, inclusive, essas contas que tem agora, né? Então, o consumidor fez todas essas compras, mas ele se esqueceu do mês de janeiro com um monte de imposto, né? De matrícula de escola. Então, e ele tem uma grande oportunidade de começar o ano fazendo o orçamento dele. Ainda não começou? Então, pega uma planilha, um papelzinho pequeno, que seja, para ele começar a acostumar. Coloca ali, vai zerar, zerou, começou o janeiro, colocar ali todos os gastos fixos que ele tem e ele começa a anotar, porque a gente percebe que o que sai do controle dele não é tanto o gasto fixo, mas são aquelas comprinhas por impulso que isso vai. E um alerta bem importante. Ele pode, em algumas situações, mudar a data de vencimento daquela conta. Às vezes, o consumidor, ele recebe no final do mês e a conta vence no começo do mês, né? Então, as contas de consumo, por exemplo, elas podem, você pode entrar em contato, né? Com água, luz, telefonia e alterar essa data. Eles vão oferecer algumas datas que eles têm e aí você pode, então, adequar o seu orçamento a essa data de vencimento. Quer dizer, isso se chama educação financeira. Mais do que economizar, mais do que se segurar para não comprar algo, para não se embananar com uma conta. Realmente, educação financeira parece que é o principal desafio do brasileiro hoje, né? Exatamente. A gente tem o atendimento como prioridade, mas a gente tem um foco muito grande nessa gestão com as plataformas de levar a todos esses segmentos esses direitos e deveres que vão, então, agregar nessa... Porque o cidadão, como o nosso prefeito fala, ele é um só, ele não é dividido em pastas. Então, a gente não tem que dividi-lo em pastas. Então, quando ele vai no transporte público, quais são os direitos dele, quando ele vai na festa da uva, qual é a relação que tem ali, quais são os direitos dele, enfim. Então, a gente tenta abarcar todo esse relacionamento e a oportunidade é essa, de unir esses esforços e levar a educação para o consumo, para o consumidor que não precise tanto ir até o PROCON para fazer esse atendimento. Então, o acesso ao PROCON, ele é ampliado. Como essa ampliação dos serviços que tem todos na prefeitura, na palma da mão, o PROCON vai ser diferente, ele está ali para agregar e orientar o consumidor nesses serviços, inclusive os da prefeitura. A gente pode dizer que essas são as prioridades também para o próximo bienio aqui nessa gestão, né? É, com certeza. A gente teve um desafio muito grande de capacitar toda a nossa equipe, inclusive, ampliar o serviço do PROCON móvel, né, com todo esse serviço que a gente leva à população e, cada vez mais, estar próximo ao cidadão com esses serviços na porta da casa dele. E para quem quiser ter o serviço na palma da mão, qual que é o site de novo, Gabriela, para a pessoa acessar? É o consumidor.gov.br. Isso, ali ela encontra tudo o que ela precisa, né? É, a maioria das empresas, as grandes empresas estão ali e a gente tem à disposição, que também vem inovando aí nesse acesso ao público, a gente tem hoje computadores dentro do PROCON que o consumidor pode ir até lá se ele não tiver acesso a essa tecnologia e isso é inclusão digital, né? Com certeza. Para que ele possa, então, fazer com a nossa orientação ele mesmo ser o seu advogado. Porque nada melhor do que o consumidor para falar do problema dele. Com certeza. Todo mundo bem informado e estamos de olho, né? Gabriela, muito obrigada pela participação. Foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Que a gente tenha um ano um pouco mais organizado nas nossas continhas para pagar as contas em dia, né? Com certeza. A gente vai ter sim. Muito obrigada, viu? A gente faz mais um breve intervalo e daqui a pouquinho está todo mundo sofrendo com esse calorão, né? Agora imagina os pets que não podem nem reclamar que está quente. Tem dicas para cuidar do seu animalzinho nessa época do ano e ainda uma surpresa em homenagem ao Dia do Mágico comemorado hoje. Eu sou se você não saia agora não. Até já. Contagem regressiva ficando cada vez menor para o retorno das atividades parlamentares lá na Câmara Municipal e segue a série especial de retrospectiva da TV Câmara para mostrar o trabalho de cada um dos vereadores que a partir de terça-feira que vem você vai ver nas sessões ordinárias. Hoje é a vez do vereador Douglas Medeiros. O vereador Douglas Medeiros está em seu primeiro mandato e conta como foram esses dois primeiros anos no Legislativo. Eu trabalhei diretamente com quatro eixos principais no meu mandato. Prioritariamente as questões ligadas à família. Então eu estou como presidente da Frente Parlamentar em defesa da família. Trabalhei também dentro da Comissão de Educação. Trabalhei como presidente da Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente, Segurança e Ética. Um dos projetos de destaque é o que criou o programa de mapeamento socioeconômico das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A Cijun, a Companhia de Informática de Jundiaí, que desenvolveu um sistema e dentro desse sistema é possível unir as informações já existentes do Banco de Dados de Educação, Mobilidade Urbana, Assistência Social e Saúde. Então esse projeto, ele integra essas informações possibilitando para o poder público, tanto o executivo ter uma ideia e de fato pontuar onde são as prioridades na questão da acessibilidade e também do atendimento a essas pessoas. Também é do vereador Douglas o projeto que pede a divulgação da lista de espera das creches municipais. É um projeto muito importante porque vai dar essa transparência de fato de como é o funcionamento da lista, que não tem como dar um jeitinho. Douglas também destaca o projeto que institui a campanha de promoção do planejamento familiar natural. Hoje, o que nós vemos? Se uma jovem ou uma mulher se dirigir até uma UBS, muitas vezes ela tem duas opções. Ou ela toma a pílula ou ela utiliza a camisinha. E existe essa outra alternativa que já é prevista dentro do manual técnico de planejamento familiar do SUS. E por que não nós não divulgarmos que isso existe e que é um método eficaz? E para 2019, Douglas quer a aprovação do seu projeto que reúne todas as leis que regulam os serviços bancários. Porque nós temos diversas leis acerca desse tema. Leis antigas, leis atuais. E que muitas vezes o cidadão não tem conhecimento dessas leis. Então são essas leis compiladas em um único documento que nós iremos elaborar uma cartilha para divulgar para o cidadão. E esse trabalho foi feito, além de em parceria com o jurídico da Câmara, foi feito em parceria também com o PROCON. E as temperaturas não param de subir, hein, gente? São Pedro avisou e cumpriu. Janeiro está terminando muito abafado. E para amanhã, o último dia do mês, o que é que nós teremos? Vamos saber na previsão. O vereador Douglas Medeiros está em seu primeiro mandato. E conta como foram esses dois primeiros... O calor segue forte em todo o estado de São Paulo, pelo menos até esta sexta-feira, antes da chegada de uma frente fria no final de semana. Com o abafamento, áreas de instabilidade com nuvens carregadas se formam e ainda não podem ser descartadas as chances de pancadas de chuva, mas devem ser de curta duração e em pequenas áreas. Em Jundiaí, os termômetros marcam 35 graus. Vinhedo fica com máxima de 37. Na capital paulista, máxima de 35, também com a mesma previsão de chuva do interior. Só uma correção, falei que amanhã seria o último dia do mês. Na verdade, hoje, tá vendo? Falo tanto que janeiro é o mês que leva cinco meses para acabar, que já estou achando que amanhã tem o dia 32 de janeiro, já é fevereiro. E, ó, ainda falando de previsão do tempo, se a gente que é adulto pode reclamar, aliás, como a gente reclama, né? Imagina um animalzinho nesse calor, que tem pelo, que tem a patinha no chão quente, sem poder falar. Para isso serve a informação para a gente olhar para os nossos pets com cuidado. Vamos ver algumas dicas agora. Os cães e gatos de estimação precisam de atenção especial na estação mais quente do ano. Segundo a médica veterinária, alguns cuidados são básicos para o bem-estar dos animais. Os principais cuidados são mantê-los num local longe do sol, um abrigo que seja bem fresquinho, bem ventilado, tá? Água sempre em abundância, à vontade, fresquinha. De preferência em potes que sejam de barro, de alumínio, de vidro ou até de porcelana, que a gente até tinha um tempo atrás, eu não sei se ainda a gente acha para comprar. Mas são trocados pelo menos umas duas, três vezes ao dia essa aguinha. Com o horário de verão e o calor intenso, levar o cãozinho para passear precisa ser quando o chão não estiver tão quente. Eu recomendo passeios antes das oito horas da manhã e a partir das sete horas da noite, tá? Se esse cachorrinho gosta de andar muito, o dono passeia bastante, uns 30 minutos, 40 minutos, não esquecer de levar a aguinha para ele também e um potinho para ele tomar, tá? Tomar esse cuidado porque ele também vai sentir sede como nós sentimos. Enfim, cães e gatos merecem ambiente fresquinho e muita água do mesmo jeito. As diferenças são banho e tosa, só para cães. Já os cães de pelo longo, a gente pode tosar, tomar cuidado com algumas raças que não podem ser tosados na máquina e tem que ter a orientação de um bom profissional, de um tosador, para ser cortado na tesoura. E os gatos não há necessidade de tosa e nem de banho semanais, mas os cães, sim. E também numa água, numa temperatura agradável, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu vou dar um banho de mangueira. E aí aquele paciente já é um cachorrinho idosinho, já tem algumas alterações e aí pode causar algumas coisas, como uma bronquite, até uma pneumonia. Olha só, gente, no começo dessa edição eu comentei que hoje, 31 de janeiro, é dia do mágico. Falei também que o Jornal TVT é um telejornal sério, com informação e respeito com quem nos assiste, mas, ao mesmo tempo, um espaço para a gente sair do padrão, brincar, dar umas risadas e dar uma leveza para a vida, né? Precisa. Aí a gente junta tudo isso e acontece o quê? A mágica da televisão, literalmente mágico. Jean Paolo, boa tarde. Bem-vindo à TVTEC. Obrigado, obrigado pelo convite. Jean Paolo, você foi o nosso convidado especial para alegrar a nossa tarde dos nossos telespectadores e webespectadores com alguns truques que você domina, porque os nossos telespectadores estão acostumados com reportagens e a gente acredita que é possível encerrar o dia com um pouco de alegria e, claro, que eu vou ser a cobaia do bem. Vamos lá? Isso, vamos lá. O que você preparou aí para a gente? Mariana, aqui na minha mão, tenho duas bolinhas, ok? Certo. Certo? Duas bolinhas. Abre a mão para mim, por favor. Uma, o mágico coloca na mão, ok? Ok. Ó, um mágico coloca na mão, a outra fecha a mão, aperta. Mariana, você acredita que a que está na minha mão vai sair da minha mão e vai para a sua mão e vão ser duas bolinhas na sua mão? Eu estou tentando acreditar que isso vai acontecer. Não vai ter nada na minha mão? Será? Acha possível? Não sei. Um passe de mágica. Abre a mão. Gente, isso aqui é ao vivo, hein? Isso não foi gravado, isso está sendo ao vivo. Estou chocada. Abre a mão. Ó, pessoal de casa. Uma bolinha, o mágico coloca no bolso. A outra, fecha, aperta forte. E agora? Quantas tem na sua mão? Tem só uma. Tem só uma. Pessoal de casa, se quiser chutar. Eu só coloquei uma bolinha na minha mão. Então tem que ter só uma aqui, né, gente? É a ciência. Abre a mão para mim. Abre. Uou! Tem três. Três bolinhas. Vou continuar. Vou fazer devagar para você entender. Certo. Então o pessoal de casa pegar também. O mágico coloca no bolso, ok? Tá. Uma. Tá no bolso. Eu coloco na minha mão. Ok. Uma está na mão. E a outra no bolso. Agora é fácil. Quantas tem na minha mão? Eu perdi o movimento, mas não tem nenhuma. Tem uma. Pessoal de casa, uma, duas, três. Eu acho que tem só uma. É, você não entendeu. Eu vou fazer uma mágica com baralho. Pode ser? Com baralho. Essa complica a situação. Pode ser mais fácil para você. Aqui na minha mão tem um baralho. Tá vendo? Várias cartas. Certo. Ó. Mostrar para o pessoal de casa. Algumas estão riscadas, assinadas, ó. Uhum. Tá vendo? Porque o pessoal, quando eu faço show, o pessoal risca, assina, ok? Certo. Eu vou passar o baralho e você fala para. Tá bom? Eu passo o baralho assim, ó. E você fala para. Tá. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá? Dá mais uma embaralhadinha no baralho. Vai. Para. Pega a cartinha. Não deixa eu ver. Vê a cartinha e mostra para o pessoal de casa. Será que está aparecendo aqui? Aqui, ó. Ok? Ok. Posso virar? Pode. Pode colocar aqui. Vou jogar a sua carta lá embaixo. Certo? Vou dar alguns cortes no baralho. Aqui, ó. Alguns cortes no baralho. Vou dar uma embaralhada para ficar mais complicado. Olha que legal. Ó. Ok? Bem embaralhado? Bem embaralhado. Eu vou te mostrar três cartas. Você vai dizer se uma das três é a sua. Certo. Não fala qual que é, só se uma das três cartas é a sua. Tá bom? Tá bom. Vou fazer bem devagar para o pessoal de casa pegar. Ó. Vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Só vai me dizer se uma das três é a sua. Bem devagarzinho, ó. Uma dessas cartas aqui, ó. Não fala qual que é, só se uma dessas é a sua carta. Sim. Você vai precisar segurar para mim. Segura isso, aperta, deixa assim, sem mexer. Tá. Mariana, achar a carta já é meio complicado, né? Em 52 cartas, achar a carta que ela pegou. Bom, além de achar a carta, eu vou tirar da sua mão, virar ao contrário e colocar no meio do baralho. Ah, você não seria capaz de fazer isso. Só vai existir uma carta virada ao contrário aqui. Você acha isso possível ou não? Eu acho que não. Então se prepara, ó. Peguei. Tá na minha mão. Vou mostrar para o pessoal de casa aqui, ó. Tá vendo, acredita? Eu acredito no seu potencial. Abre. É para eu virar? Pode abrir, abre as três para ver se está aí. Na verdade, só tem duas. Porque uma está aqui na minha mão, ó. Ok? Agora eu jogo para o alto, ó. Pim! Caiu aqui, ó. Vou abrir aqui para todo mundo ver, ó. Se a câmera puder pegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Não acredito. Como que ela apareceu aí? Mágica. Simples. Mágica, meu Deus do céu. Eu amei. Gostou? Será que os nossos seguidores gostaram? Vamos ver como é que está a nossa participação aqui? Porque tinha muita gente esperando. Olha que a Tatiana disse, Mariana Meira, você se divertiu com as mágicas? Achamos ser espertas, mas não. É mágica, simplesmente mágica. É mágica, né? Não é para entender, é para se divertir mesmo, né? É para curtir, mágica para curtir. João, muito obrigada pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por nos alegrar um pouquinho. Nesse dia. E olha, hoje é dia de feira, então a gente terminou a mágica. Daqui a pouco a gente vai atravessar aqui a rua da TV Tech para comer um pastel. Só que eu estou sem troco, então eu vou ser bem cara de paga quanto jornalista. Vou pedir um trocadinho para o Jean. Você tem? Quer que eu te dê um trocadinho? Claro. Comer um pastel? Um pastel, um refrigerante, porque a gente pode pisar na jaca as quintas-feiras. Meu Deus! Está meio quente hoje, hein? Está abafado. Cadê o meu dinheiro? Deixa eu dar aqui para você comer um pastelzinho. Muito obrigada. Gente, dinheiro de verdade e a carteira dele está sem salvo. Estamos sem salvos. Obrigada, Jean. Obrigado, Luiz. Um ótimo. Feliz Dia do Mágico para você. Obrigado. Um ano excelente para vocês. Obrigado. E assim, a gente vai chegando ao fim com mais uma edição. Agora sim, quando eu vou embora feliz com o meu pastel. Tchau para você e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto